Muito boa tarde a todos. Começava a cumprimentar o Presidente da Câmara de Exposende, o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital de Braga e caro Eurodeputado. Cumprimentava também os Srs. Deputados, cumprimento especial pelo Dr. Miguel Macedo, Srs. Autarcas, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que estou hoje aqui para que em conjunto, nesta tarde, possamos refletir sobre três dimensões. A primeira, o caminho que percorremos nos últimos quatro anos, sem nos esquecer, precisamente, do ponto de partida em que encontramos o país há quatro anos atrás. De podermos, em conjunto, podermos refletir de que forma é que nós convertemos uma divergência, uma divergência em relação aos nossos parceiros europeus, numa convergência com a Europa e num ciclo de crescimento. Mas, finalmente, o terceiro eixo, que não é menos importante, tem a ver com a nossa ambição para o futuro. Isto é, a nossa ambição para o futuro, que se está a concretizar já em 2015, não pode ser inferior àquela que foi a nossa ambição para o presente e que se concretizou ao longo dos últimos quatro anos. E é aí que julgo que, em conjunto, podemos aqui discutir algumas das metas e dos objetivos que traçamos em linha de continuidade com este ritmo de mudança que temos vindo a implementar e que o Presidente da Distrital e que o Presidente de Câmara também, nas suas intervenções, reforçaram com expressão. Ora, o caminho traçado e implementado ao longo dos últimos quatro anos, como sabemos, reconduziu Portugal, que se encontrava numa situação de quase bancarrota, para uma situação de crescimento, mas para uma situação de um crescimento sustentável e de um crescimento em aceleração gradual, como iremos revisitar. Mas não nos podemos esquecer de um aspecto que não é menos importante, que tem a ver com a herança que nós recebemos, com a herança que recebemos em 2011. Portugal recebeu uma herança pesada que assumimos com responsabilidade e com determinação e que corresponde, precisamente, aos elevados déficits públicos e déficits externos que o país acomodou ao longo dos últimos anos. E, nesse sentido, julgo que aquilo que conseguimos ultrapassar, que convertemos os maiores déficits da nossa história, não só o déficit público, mas o déficit externo, que acumularam uma dívida sem precedentes, que acumularam o maior aumento da dívida pública no mundo nos últimos 10 anos. O sexto, Portugal, foi a sexta economia no mundo que menos cresceu nos últimos 10 anos e que permitiu reconverter esta enorme vulnerabilidade, este enorme fardo, numa situação de crescimento e de retomar, no fundo, aquilo que é o novo ciclo de geração de emprego. Ora, muito rapidamente, quatro mensagens sobre o passado que teremos presente para o futuro, para não corrermos o risco de regressarmos a esse passado. Tem a ver com a estagnação económica de uma década, com o quarto maior crescimento da dívida pública, de uma dívida externa líquida que aumentou sem precedentes na nossa história e de um desemprego estrutural que triplicou nessa mesma década. Ora, começando muito rapidamente por olhar precisamente para a dívida pública. A dívida pública que aumentou entre 2000 e 2011, numa década praticamente de governação socialista, mais de 131 mil milhões de euros. Uma dívida externa líquida que teve um aumento de mais de 3 vezes e meia nessa mesma década. Se tivermos em consideração e colocámos a questão, mas porquê é tão importante, em cada momento que refletimos sobre o futuro, falar sobre o passado? A questão que colocamos é, quanto é que os portugueses pagam em cada dia que passa de juros da dívida do passado? São 23 milhões de euros que pagamos todos os dias para servir esta dívida do passado. E, portanto, não podemos deixar de falar dos erros do passado, porque o passado está presente em cada dia e estará presente em cada dia dos próximos anos num esforço que, em conjunto, o país tem feito para reduzir esse nível de endividamento, mas que até lá significará que todos pagaremos uma fatura demasiado elevada. Mas avançando e olhando aqui precisamente para aquilo que tem sido o aumento de um desemprego estrutural sem precedentes, na última década, o desemprego aumentou de 3,9% em 2000 a 12,7% em 2011. Mas a questão que colocamos é, como é que foi possível aumentar desta forma o desemprego? Aquela dívida que aumentou sem precedentes deveria ter sido uma dívida para crescer mais? Deveria ter sido uma dívida para investir, para criar bases de mais? Mas não, a dívida aumentou e, ao mesmo tempo, o país aumentou o seu desemprego. Portanto, nem com este endividamento galopante o país conseguiu crescer. O que significa que a dívida não é a solução para o crescimento. Que as dívidas não são para se gerir, as dívidas são para se pagar. E que as dívidas são, na verdade, um fardo que carregamos nas nossas costas, que nos tira capacidade e velocidade para crescer e gerar emprego. Mas avançando, eu julgo que é importante hoje aqui podermos, mais do que discutir, os erros do passado, apontarmos as soluções que temos vindo implementar para o país. E essas são soluções de futuro, futuro esse que está presente já em 2015. Nesse sentido, há cinco mensagens que gostaria de começar por assinalar. Cinco mensagens que o nosso país hoje representa. Representa um país com mais crescimento. O crescimento não se iniciou em 2015. O crescimento não se iniciou em 2014. O crescimento do nosso país iniciou-se no segundo trimestre de 2013. É um país com mais exportações. As exportações, ou o novo ciclo de exportações, iniciou-se no início desta legislatura. É um país com mais investimento. Um investimento que cresce em 2014 e acelera em 2015. E que começou a crescer em 2014 aquilo que contraí em 2010. É um país mais competitivo, com aumento de competitividade sem precedentes. E é um país também com mais confiança. Ora, Portugal cresce e cresceu em 2014, em 2015, acelerar esse crescimento com políticas constantes em 2016, em 2017 e em 2018. Mas que facto é aqui tão importante? Não é só que o país possa crescer mais, mas é precisamente, e há pouco o Presidente da Distrital falava precisamente do projeto europeu. O projeto europeu é um projeto de convergência. O projeto europeu é um projeto em que os países com menor nível de desenvolvimento crescem mais que os outros países para poderem convergir. Isso significa que Portugal tem previsto neste projeto crescer mais que os seus parceiros. E o que é que aconteceu desde 1999? É que o país cresceu sempre menos. O país não cresceu e divergiu dos parceiros europeus. Ora, este é precisamente o novo paradigma. É um paradigma de crescimento, crescimento sem endividamento e de crescimento a um ritmo superior aos nossos parceiros europeus. Mas, questão que colocamos, mas quais é que têm sido os motores deste crescimento? Como tem sido possível gerar tanto emprego neste ciclo de recuperação do emprego que já iniciamos? Primeiro aspecto. Uma composição do crescimento mais apoiada em exportações para o mesmo patamar de produto interno bruto é muito mais geradora de emprego. Isto é, uma composição do produto interno bruto com maior nível de exportações e o menor nível de consumo para o mesmo patamar gera mais emprego. E é isso que nós verificamos. O volume das nossas exportações em, desde 2010, aumentou 35%. 35% em volume. O que significa que as exportações aumentaram de 29,9% do PIB para 42,4%, mas este tem sido um ritmo constante. Para quem diga, mês a mês, mas as exportações diminuíram. Isso não é verdade. As exportações, de forma consistente, não têm parado de aumentar. Mas há outro aspecto que não é menos importante. O país viveu sempre com um déficit público, nesta última década, mas viveu também com um déficit da balança comercial. Isso significa que importávamos muito mais daquilo que exportávamos e que, para financiar essas exportações, essas importações, o país se ia endividando. Ora, desde 2012, como vemos, desde 2012, que o saldo da balança comercial de bens e serviços é positivo. O que significa que também a nossa dívida externa líquida, aquela que vimos há pouco, também já está a diminuir. Mas isso significa também que as nossas empresas diversificaram mercados, intensificaram o volume de exportações e que, por exemplo, para a América do Norte, as exportações quase que duplicaram. Para a Ásia, as exportações mais do que duplicaram. e, portanto, há um novo paradigma de composição do produto. Objetivo para o futuro e aqui iniciamos já as metas que nós ambicionamos que se concretizem até 2020. Manter o ritmo. As metas que prevemos é que as exportações possam representar 50% do produto, o que significa uma geração de emprego muito substancial e levanta-se a 52% do PIB em 2020. Este ciclo é um ciclo apoiado em investimento. Mas é um ciclo apoiado em mais investimento produtivo. Isto é, o investimento aumenta e tem aumentado, mas tem aumentado mais o investimento produtivo e temos como objetivo que até 2020 esse investimento produtivo possa aumentar a capacidade instalada das nossas empresas que possam aumentar precisamente o nível da atividade económica. Mas há um aspecto que gostaria de reforçar. Nesta última década a nossa economia desindustrializou-se. O peso da indústria desde o ano 2000, aquele em que o custo de financiamento era mais baixo, não parou de baixar no peso da economia. Aqui o que pretendemos é reverter os erros do passado e que possamos reindustrializar e reindustrializar significa também mais coesão territorial, significa garantir que o peso da indústria na economia até 2020 possa elevar-se acima de 18% do valor acrescentado bruto. Todas estas, este caminho tem sido apoiado num conjunto de reformas estruturais. E há uma reforma que é importante aqui falarmos. Tem a ver com a redução progressiva da taxa de IRC. Há quem diga, mas a redução progressiva da taxa de IRC tem feito ou tem tido impacto na redução da receita. Isso não é verdade. A receita de IRC. Mesmo com uma redução da taxa de 4 pontos percentuais que em termos nominais é 16% de redução aumentou entre 2014 e 2015. E este aumento com uma taxa mais baixa significa também uma maior vitalidade das nossas empresas. Mas não foi só a redução da taxa de IRC. Foi também o novo Código Fiscal de Investimento que deu mais um incentivo para que as empresas possam investir mais e dessa forma também aumentar a sua capacidade instalada. As reformas estruturais que temos vindo a implementar têm permitido aumentar a competitividade do país. Esta competitividade não parou de diminuir durante a última década e Portugal recuperou entre 2010 e 2015 10 posições sendo hoje a 36ª economia mais competitiva do mundo. É preciso continuar e se mantivermos o ritmo significa que podemos elevar mais posições no ranking da competitividade nos próximos anos e Portugal não ser a 36ª economia mais competitiva do mundo mas poder estar entre as 30 economias do mundo mais competitivas. Estes resultados que perguntamos podemos colocar a questão mas onde é que eles se refletem? O que é que significa a economia ser mais competitiva? Ora, as nossas empresas há dois indicadores da vitalidade do tecido empresarial e a verdade é que até 2012 o número de dissoluções de empresas e o número de insolvências não parou de aumentar. Como é que se comportou este indicador desde 2012? O número de insolvências e dissoluções de empresas como vemos aqui do lado esquerdo reduziu 26%. 26%. Ao mesmo tempo a criação líquida de empresas aumentou quase três vezes entre 2012 e 2014. Portanto, as nossas empresas estão a reagir e estão a reagir a uma velocidade superior àquela que mesmo tínhamos previsto. O que significa também que em 2014 foram criadas mais 4 mil empresas do que em 2010 e que o número de dissoluções e dissolvências está a cair consistentemente. Questão que colocamos como é que é esta recuperação como é que é este crescimento com confiança se reflete na vida dos portugueses de uma forma direta e de uma forma pragmática. Nós temos em 2015 uma recuperação expressiva do rendimento dos portugueses mas não é uma recuperação com mais dívida não é uma ilusão da recuperação que a curto prazo no ano seguinte se traduz em mais desemprego em mais endividamento é uma recuperação sustentável. Aumenta o salário mínimo nacional beneficiou diretamente 570 mil pessoas mas não são só 570 mil pessoas por efeito de arrastamento mais de um milhão de portugueses e o seu rendimento aumentado. Mas também ao nível dos funcionários públicos todos os funcionários públicos com rendimento inferior a 1500 euros tiveram uma recuperação integral do seu rendimento. Os pensionistas todos os pensionistas com rendimento inferior a 4600 euros tiveram uma reposição integral do seu rendimento em 2015. O que significa que 2015 é um ano de recuperação do rendimento. É uma recuperação que urge continuar mas que é uma recuperação muito expressiva que beneficia mais de 3 milhões de portugueses de uma forma direta numa recuperação expressiva e sem precedentes de uma forma sustentável. Mas são muitas outras as medidas que podemos aqui alencar sendo que há uma que é importante que reforcemos. Se em 2010 e se o governo anterior congelou precisamente as pensões mínimas sociais e rurais mesmo depois do resgate em cada ano estas pensões foram atualizadas beneficiando mais de 1 milhão de pensionistas com uma recuperação do rendimento acumulada superior a 6%. E portanto a proteção social e equidade sempre foi desde o primeiro dia mesmo uma situação em que o país se encontrava no fio da navalha perante a quase banca rota uma preocupação deste governo permanente que temos vindo a seguir. Ora todos estes fatores como é que se refletem e quando falávamos há pouco e vimos no vídeo o máximo de 6 anos na confiança das empresas e de 12 na confiança dos consumidores resulta de medidas concretas resulta da recuperação do rendimento resulta de reformas estruturais e vemos precisamente a evolução dos indicadores. Mas realmente a nossa ambição tem que ser maior a nossa ambição para o futuro tem que manter o ritmo porque como é que é possível que o indicador de confiança dos consumidores esteja negativo há tanto tempo? É que a crise para os portugueses não se iniciou com a quase bancarrota? Iniciou-se há uma década atrás sem crescimento? o que significa que neste período estamos a assistir uma das maiores gerações de emprego da nossa história da última década o que representam mais de 210 mil postos de trabalho mas são geração de emprego maioritariamente com vínculo permanente a este ciclo de geração de emprego está associado uma queda consistente do desemprego sendo que tem havido algum ruído nos últimos meses que o desemprego não tem diminuído tem diminuído e a prova disso é que dezembro foi mais um mês de redução do desemprego são já mais de 23 meses de redução consecutiva do desemprego o que significa que a taxa de desemprego atual já é mais baixa do que em novembro de 2011 estes resultados têm sido concretizados com políticas ativas de emprego com mais de 201 mil jovens que têm beneficiado do programa garantia jovem que têm permitido fazer estágios profissionais após a contratação sendo que a empregabilidade destes programas tem permitido ser superior a dois terços mas há uma questão que é importante sempre apresentar que tem a ver com o facto deste governo ter vindo a ser o principal garante do Estado Social as prestações sociais mesmo mesmo num ciclo de redução da despesa sem precedentes aumentaram 2,7 mil milhões de euros entre 2010 e 2015 o que significa que não deixámos de valorizar mais as prestações sociais e de proteger os portugueses mais desfavorecidos mesmo num momento de grande dificuldade em que garantimos que ninguém ficou para trás durante este período mas relativamente também às reformas e à reforma em concreto do IRS é uma reforma que cria pela primeira vez um coexiste familiar é uma reforma que foi permitida ser concretizada graças à fiscalidade verde sendo que garante também a mais de 120 mil famílias poderem ficar isentas de IRS com o aumento do mínimo de existência garante também a todas as famílias o aumento das deduções de despesas de saúde e educação e este é um resultado precisamente também permitido pela recuperação da economia nacional três aspectos adicionais importantes que têm a ver com as nossas finanças públicas relativamente ao ano de 2015 e também no caminho que pretendemos traçar para os próximos anos o primeiro aspecto gostava de reforçar que este governo recebeu nas suas mãos o maior déficit da nossa história um déficit de 11,2% este déficit este déficit já resulta do PEC 1 do programa PEC 2 que todos bem recordamos que eram programas de aumento de impostos muito expressivos e que nem mesmo assim foi possível deixar de ter com esses programas o maior déficit da nossa história democrática de 11,2% 2015 será o menor déficit dos últimos 40 anos mas o nosso objetivo é continuar a reduzir a despesa é continuar a reduzir o déficit para que ele possa ser zero um déficit zero em 2018 nos últimos 4 anos a despesa não tem parado de cair e o déficit tem caído a um ritmo de 25% ao ano mas para quem discute é importante prestar contas e é importante darmos nota que conseguimos concretizar todos esses objetivos com uma redução da despesa de 11,4 mil milhões de euros 11,4 mil milhões de euros é a maior redução da despesa da nossa história e foi concretizada num período de 4 anos em que ao mesmo tempo e vamos agora assistir precisamente às políticas setoriais houve grandes avanços ao nível de investimento das várias políticas setoriais quatro exemplos de avanços ao nível da educação da saúde da justiça e da segurança que tem precisamente e falemos agora da educação ao nível da educação e falemos do ensino superior há mais 26% de licenciados e este foi o avanço que conseguimos concretizar entre 2010 e 2013 ao nível do número de pessoas com ensino secundário aumentou 20% mas mais importante a taxa de abandono escolar reduziu um terço no mesmo período uma redução uma redução de 28% para 18,9% são objetivos muito ambiciosos concretizamos mas são objetivos que em 2010 diriam que não seria possível concretizar num período de consolidação orçamental também há o nível da saúde hoje há 5,8 milhões de portugueses que estão completamente isentos de taxas moderadoras são mais 1,4 milhão de portugueses que em 2011 também há o nível da despesa com medicamentos os portugueses hoje gastam menos com medicamentos porquê? porque o custo médio de um medicamento em 2013 era de 12,4 euros quanto em 2011 era um custo de 15 euros também há o nível da saúde não é só a racionalização da despesa é também uma melhor saúde é possível fazer mais com menos isso significa que houve uma redução de 15 dias do tempo médio de espera para cirurgia houve uma redução de quase 10 dias do tempo médio para consulta ao mesmo tempo que se fizeram mais 500 mil consultas estes dados são evidentes dos avanços que foram sendo feitos nas várias dimensões do qual eu não gostaria também gostaria também de falar da justiça a justiça teve um salto qualitativo sem precedentes há um nível da redução do número de processos que foi superior a 120 mil processos entre 2010 e 2013 mas há um aspecto que é mais importante se em 2010 por cada 10 novos processos eram resolvidos nove e havia uma acumulação consistente em 2013 por cada 10 novos processos teriam-se são resolvidos isto é a taxa de resolução aumentou quase 40% de 90% para 126 esta redução esta viragem ao nível da justiça em que hoje se resolvem mais casos do que aqueles que se acumulam é também o sinal dos resultados que temos vindo a implementar de uma justiça mais chélebre mais próxima dos cidadãos também ao nível da segurança o país é um país mais seguro os níveis de criminalidade estão em mínimos de 10 anos e aqui Portugal compara também muito favoravelmente em relação aos outros Estados-membros mas chegamos agora à terceira fase da nossa apresentação a nossa ambição para o futuro prestar contas é importante e todos os dias prestamos contas e todos os dias temos a noção de uma missão cumprida dia a dia porque se muitos dos objetivos foram concretizados aqueles que nos tínhamos proposto muitos objetivos foram mesmo superados mas esta nossa ambição para o futuro foi preparada ao longo dos últimos quatro anos ao longo dos últimos quatro anos foi negociado um novo quadro comunitário é um quadro comunitário que apoia a competitividade da economia em particular das empresas se nos outros quadros comunitários haviam déficit de infraestruturas hoje as infraestruturas nacionais estão entre as melhores da Europa é preciso potenciá-las temos boas infraestruturas rodoviárias temos boas infraestruturas portuárias é necessário utilizá-las e para isso precisamos de mais nível de atividade económica e é aqui este nível que é preciso aproveitar este quadro comunitário é um quadro comunitário com quatro domínios temáticos apoiados muito na competitividade internacionalização das empresas mas também na inclusão social e no capital humano que se subdivide em 11 objetivos temáticos com envelopes dedicados sendo que eu gostaria de começar por reforçar que há mais de 10 mil milhões de euros para promover o investimento em setores produtivos na sua competitividade e na internacionalização sabemos que mais emprego não é uma decisão que se faça por decreto o emprego resulta do investimento resulta das empresas serem mais dinâmicas e de aumentar o seu nível de atividade produtiva e é por isso que este quadro comunitário tem 10 mil milhões de euros dedicadas à competitividade das empresas e mais de 10 mil milhões de euros alavancados de investimento através da nova instituição financeira de desenvolvimento ora este quadro comunitário também tem uma lógica diferente valorizamos a regra de resultados por oposição à lógica da execução se perguntássemos mas qual é a métrica de desempenho dos quadros comunitários anteriores de excelência era a execução quanto é que já se gastou essa não pode ser a métrica de desempenho a métrica de desempenho tem que ser qual foi o impacto daquilo que se gastou e como é que isso traduziu num nível de atividade económica quantos empregos é que foram gerados quantas empresas é que foram apoiadas e esta é a lógica precisamente deste quadro comunitário que é uma lógica de contratualizar resultados e que não está assente naturalmente na necessidade apenas de execução naturalmente tem que se executar para que os fundos não voltem para Bruxelas mas temos que ser mais ambiciosos ora há um aspecto que é importante que tem a ver com a nossa produtividade e tem a ver com produzir mais com menos recursos ou produzir melhor ao nível da nossa economia a produtividade das nossas empresas e da nossa economia durante a última década esteve completamente estática e há alguns anos divergiu mesmo em relação aos nossos parceiros esta situação não seria grave não fosse a nossa produtividade cerca de entre 66 e 70% da produtividade da média dos nossos parceiros europeus isso significa que nos últimos quatro anos a produtividade aumentou todos os anos e que nos últimos dois anos a produtividade da nossa economia aumentou mais de 1% acima dos nossos parceiros em relação a essa mesma competitividade é importante utilizar as nossas infraestruturas e aqui temos dois exemplos onde haverá mais 845 milhões de euros para alavancar a utilização destas infraestruturas que ao nível do movimento de contentores dos portos portugueses hoje ou em 2014 foi o ano com o maior número de movimentos dos sete portos principais sendo que o número de movimentos aumentou 76% entre 2010 e 2014 qual é a nossa ambição para 2020? é que o movimento nos portos nacionais aumente mais 50% ao nível da ferrovia temos uma ambição que a eficiência e a utilização aumente mais 20% estes são resultados que estão agarrados precisamente a resultados concretos de sucesso das empresas portadoras que necessitam destas infraestruturas para poderem ser elas próprias mais produtivas ao nível do setor energético temos como objetivo continuar a aumentar a utilização de energias renováveis no consumo final de energia ao nível do investimento em capital humano falávamos há pouco da taxa de abandono escolar a taxa de abandono escolar em 2010 Portugal figurava naturalmente entre os piores do centro da Europa podemos dizer que entre 2010 e 2013 Portugal foi dos países no mundo houve uma maior redução da taxa de abandono escolar mas temos como ambição que em 2020 continuemos ao mesmo ritmo temos como ambição que a taxa de escolaridade do nível de ensino superior possa aumentar mais 10 pontos percentuais muito apoiado no ensino dual e no ensino profissional temos também como objetivo para poder aumentar a produtividade da economia nacional um investimento forte em investigação desenvolvimento e inovação mas não é um investimento em abstrato quando falamos em investigação e desenvolvimento não estamos a falar de uma investigação distante das empresas estamos a falar de uma investigação aplicada que permita que as empresas possam produzir mais com os mesmos recursos ao nível da taxa de emprego temos como objetivo continuar a gerar emprego a este ritmo até 2020 o que significa aumentar e elevar a taxa de emprego a 75% da população ativa finalmente há um aspecto que não podemos deixar de considerar que tem a ver precisamente com a equidade e proteção social que tem sido uma das grandes preocupações deste governo e aqui temos alguns resultados concretizados ao nível das creches ao nível do apoio a idosos ao nível do apoio à deficiência como vemos os números que este slide nos apresenta representam um aumento para 74 mil crianças apoiadas corresponde ao aumento de 17% entre 2011 e 2015 um aumento do apoio a idosos para 126 mil idosos um aumento do apoio à deficiência para 26 mil pessoas e portanto chegando agora ao fim da nossa apresentação temos objetivos concretos a nossa ambição tem que ser elevada e tem que ser mantida e significam que crescer mais de 2% a partir de 2020 de forma consistente aumentar as exportações para mais 50% do produto reforçar o peso da indústria na economia sermos mais produtivos aumentarmos o peso o nível de emprego tudo isto tem sido conseguido com um conjunto de reformas e de planos estratégicos que têm vindo a ser concretizados e aqui temos 18 programas planos estratégicos setoriais do governo não são todos o que mostra que ao mesmo tempo que saneámos as contas públicas que ao mesmo tempo que implementámos reformas estruturais e foram mais de 450 reformas e muitas em implementação porque há muito trabalho ainda por a frente até ao final da legislatura este trabalho tem sido um trabalho extenso um trabalho profundo de concretização de objetivos nas várias áreas setoriais para terminar gostava de dar nota que este governo nunca deixou de preparar o futuro dos portugueses e que enquanto no passado o futuro era resolvido de peque em peque com aumentos de austeridade sem resultados e sem consolidação orçamental hoje o futuro é concretizado com uma visão clara com os pés bem assentos na terra mas com uma ambição de futuro concreta tangível e com impacto direto na vida dos portugueses o aumento de produtividade o crescimento da economia permitirá de forma sustentável e consistente continuar a recuperar o rendimento dos portugueses mas é um rendimento recuperado de uma forma estrutural de uma forma consistente e principalmente de uma forma sustentável é preciso dar continuidade ao trabalho feito é necessário mantermos este ritmo de reformas é necessário continuar a evoluir na competitividade nacional ao mesmo ritmo é necessário continuar a devolver a confiança no futuro dos portugueses para terminar gostava de referir apenas que este futuro este futuro com crescimento com emprego este futuro com desenvolvimento que é tudo aquilo que ambicionamos já está hoje em curso já é hoje ou começa a ser hoje uma realidade em 2015 e que Portugal olha finalmente confiante para o futuro mas é preciso é preciso continuar muito obrigado Obrigada.